A presente reunião destina-se à apresentação do relatório final pelo senador Renan Calheiros. Ontem o senador Marco Rogério me fez uma questão de ordem. Na reunião anterior foi apresentada uma questão de ordem pelo senador Marco Rogério a respeito dos procedimentos a serem adotados na apresentação e apreciação do relatório final. Solicitou esclarecimento sobre o tempo destinado à leitura de votos inseparados, o procedimento relativo a eventuais requerimentos de destaque para votação inseparado e o quórum em modalidade da votação. O quórum é a maioria simples e a votação também será a maioria simples. A partir de votação do relatório, esse será o quórum da votação.